Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Exame de fezes, o que seria? Não sei Giovanni Bom, se tratando desse assunto Hoje eu resolvi trazer a 5 maneiras que eu descobri E que o pessoal mais usa Pra fazer a coleta do exame de fezes Bom, pra ser bem sincero Acho que todo mundo já fez o exame de fezes Exame de fezes, cagar no potinho Gente, eu trouxe aqui um potinho Porque por uma coincidência Eu vou ter que fazer esse exame de fezes E por esse motivo eu trouxe aqui o meu potinho Que eu vou ter que usar Por motivo disso eu também resolvi trazer esse vídeo pra vocês, beleza? Esse é o potinho que você vai usar Esse aqui é onde vai toda aquela Onde vai toda a sua expectativa De como que vai ser a situação Funciona assim, você abriu ele Aí ele vem aqui, ó Parece aqueles potinhos de sorvete, não parece? Não Não precisa encher tudo, você vai no banheiro Você vai pegar um pouco apenas do seu cocô E colocar aqui Com essa pazinha aqui Colocar aqui dentro Fechou Fechou bonitinho Aí pronto, está pronto Só isso, gente Agora como fazer isso? Como fazer a coleta? Tem diferentes maneiras pra você pensar Olha bem o que você vai comer O cara que vai examinar a sua fezes Ele é humano, gente Tá certo, ele faz igual Mas, pô, é constrangedor também pra ele Se você vai fazer um exame de fezes Faz um exame bonitinho Faz um cocôzinho Faz uma comida light Primeira vez que eu fui fazer exame de fezes Era a época de milho verde Eu vou fazer o quê? Eu vou comer milho Eu vou comer milho cozido Quando eu fui fazer o exame de fezes Pô, eu não tinha onde colocar tanto milho Será que é assim mesmo? Sabe que eu devo colocar o milho junto? Eu não sabia se tinha que colocar com milho ou sem milho Coloquei só o cocôzinho lá Dividi meio a meio Coloquei um pouco de cocô Um pouco de milho Um pouco de cocô Um pouco de milho Um pouco de cocô Um pouco de milho Juntou um tantinho assim Coloquei dentro Fechei E levei Depois disso, gente Nunca mais É três coisas que eu evito Comer chouriço Comer milho E comer beterraba Experimente comer uma beterraba E fazer um cocô O vaso vai ficar todo vermelho E parece que você Não vou falar Mas parece que foi cagada lá Por esse motivo Quando você for fazer seu exame de fezes Eu quero que você tenha a pessoa Que vai analisar o seu cocô Como seu melhor amigo Ou melhor Não, melhor amigo não Então, não coma beterraba, gente Não coma milho Não coma ervilha também Uma coisa que não é legal Chouriço Por favor, tá? Coma sua comidinha normal E coloca a fezes lá, beleza? Número 5 É uma situação um pouquinho constrangedora Mas que você vai pensar um pouco antes de fazer O medo de todo ser humano É colocar o dedo na merda Se tratando disso Você vai fazer o seguinte Você vai pegar esse copinho Descarta a colherzinha E você vai fazer o seguinte Você vai cagar Faz de conta que isso aqui é a sua bunda Você vai catar isso aqui Colocar aqui Você vai simplesmente um pouquinho E vai fazer isso aqui, ó Cortou Fechou Beleza Fechou Colocou lá Colocou, guardou Termina lá Vem E em quarto lugar Você vai pegar essa pazinha aqui Você não vai cagar em lugar nenhum Você não vai fazer seu cocô em lugar nenhum, beleza? Você vai fazer simplesmente o seguinte Você vai começar a fazer o cocô E você vai catar direto com a pazinha E fazer isso aqui, ó Só cuidado com o rosto, tá? Então é melhor fazer pra lá Isso Devagar Aí você pegou Você vai pegar isso aqui Colocou aqui dentro E já era Fechou E já era Fechou E em terceiro lugar Terceiro lugar Bom, gente Essa é uma situação diferente É uma situação que Eu não atesto Não aprovo É o seguinte Você vai Nada mais que fazer seu cocô no chão Faz no chão Você pega a mesma coisa com a pazinha Junta E coloca dentro A mesma coisa Acabou Sim, só que eu não aprovo Porque é o seguinte Por causa dos germes e tal Não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo Então não aprova isso aí Em segundo lugar Opa Em Em segundo lugar Essa é uma situação que É legal É bacana Mas porém não Não é uma coisa que Muito confortável Entendeu? Mas cada um tem seu jeito Cada um tem seu jeito Então Bom Fazer o cocô Diretamente Em um tapo air Você vai pegar o tapo air Esse eu nunca fiz Então eu estou só imaginando Eu estou só imaginando A situação aqui, gente Você vai pegar o tapo air Tapo air Você vai fazer seu cocô dentro Você vai fazer o cocô dentro do tapo air E ali Você vai pegar a mesma coisa Com o pazinho Vai colocar dentro Não tem segredo nenhum, tá? É simples Porém Pega o tapo air lá Que vai jogar fora mesmo Pelo amor de Deus Não vai trazer tapo air limpo Porque eu Não tenho lógica, gente Pelo amor de Deus Um tapo air que você vai usar de novo Depois descarta Joga longe Entendeu? É fez É fez É cocô Bom Em primeiríssimo lugar Está aí uma coisa que eu pesquisei bastante Que na maioria das pessoas me falou Talvez seja até a mais usada Não sei Se você tiver uma ideia melhor aí De como faz Ou você faz diferente Então deixa nos comentários aí Para a gente saber Em primeiro lugar Está uma situação um pouquinho Que nada mais é Que você fazer o seguinte Inclusive Eu faço isso Está aí minhas intimidades Mas enfim Eu faço isso Você vai pegar o seguinte Você vai pegar um papel higiênico Bonitinho lá Papel higiênico Você vai enrolar na mão Você enrola na sua mão Aí você vai tirar Dobra ele bonitinho aqui E você vai colocar no chão Entendeu? Você coloca no chão Papel higiênico E você vai fazer sua feze Bonitinho naquele papel higiênico ali Mas não precisa encher Só um pouquinho Faz um cocôzinho pequeno lá Vai lá Limpa seu bumbum Você vai catar Essa fazinha aqui E você vai pegar E você vai pegar o cocô E colocar dentro Entendeu? Você vai colocar somente o necessário Essa é mais prática Porque é o seguinte Você pode analisar ele Você pode ver ele O que você quer colocar Dentro do potinho Entendeu? Se tem alguma coisa Que você comeu Que você acha que não é bacana Não coloca Separa do lado Coloca somente o necessário Entendeu? Pode ser aquela parecida Com o papinho de neném Mas você coloca somente o necessário Bom, eu não sou nenhum perito nisso Mas daqui pra frente Tipo uma pontinha Só já é o suficiente Pra pessoal analisar Então você vai pegar Você vai colocar aqui dentro E fechar Fechou Você coloca Dentro de um saquinho E leva pro dia do exame Tá? Aí então Surgiu o próximo problema Como que você vai fazer Pra entregar isso aqui? Principalmente se tiver Várias pessoas Além do médico Mano A principal Ideia que todo mundo usa Eu imagino Que talvez Tem gente que não tem vergonha Eu mesmo não tenho vergonha Mas eu já tive colegas E já vi pessoas Fazer do meu lado Um seguinte Geralmente Vem dentro de um saquinho E tal Mas é o seguinte Você vai fechar aqui O meu saquinho Tá um pouco amassado Porque tava no bolso Tá lá Todo mundo esperando Pra fazer o exame 30 pessoas Esperando pra fazer o exame Na fila Mas ninguém Você não olha pra ninguém Ver uma pessoa lá Com o saquinho na mão Ninguém Todo mundo tá quietinho Todo mundo tá falando De futebol Tá falando do assunto Do Corinthians Dos Palmeiras Dos Santos E todo Quando é time Fala da vizinha Outra fala de falando De tal Mas ninguém Toca no assunto do cocô Ninguém Essa é uma lei Gente É uma lei É mundial Na verdade Universal Todo mundo usa aí Então você não pode Tirar o postinho Antes que chega a sua hora Beleza? Você vai tá com ele No bolso Bonitinho ali Ou se a mulher Tiver na bolsa Uma bolsa Ela pode colocar na bolsa Mas o homem Geralmente no bolso Eu levo no bolso Não conto pra ninguém Que ali é o segredo É tipo aquele segredo Que você guardou As sete chaves Não conta pra ninguém Chegou a sua vez Você entra Tá lá Você E a pessoa Que vai receber Vai fazer o seguinte Eu faço Eu faço dessa maneira Eu pego aqui Entendeu? Tem até uma posição certa Eu Emboladinho aqui Coloco aqui Entendeu? Já enfio a mão no bolso Coloco dentro E o que que eu faço? Eu simplesmente Você não vai dar assim Pra pessoa Toma Toma essa vossa Toma minha vossa Toma Você não vai fazer assim Toma Você não vai fazer assim Você vai fazer o seguinte Você vai pegar aqui Tá vendo esses cinco dedos aqui Você fecha ele Bonitinho Bem bonitinho Dá até uma analisada Pra ver se tá certinho E quando você vai entregar Aí a questão Tem toda uma técnica Você vai fazer isso aqui Pera aí Se eu trocar de mão Você vai fazer isso aqui Pra pessoa Aí A pessoa Ela vai vir aqui Faz de conta que essa aqui A mão que é a pessoa Que vai receber Ela vai vir aqui Ela vem aqui Ela vai Ela vem aqui Ela vai fechar Bom o principal É não demonstrar nervosismo Esse é o principal Agora um aviso importante O porquê de você Tomar muito cuidado E colocar dentro do saquinho E certificar Certificar-se E certificar-se Que o potinho Tá bem fechado Imaginou se você Tá no meio de todo mundo Você acaba Indo com o potinho aberto E seu potinho Cai no chão E abre E seu cocô Aparece Imaginou a situação? Não Você já imaginou a situação? O que seria disso? Mano Não tem Ninguém Todo mundo vai olhar pra você Com o maior cara Eu não acredito Que a bosta dele caiu aqui Mano Imagina com que cara Que você vai juntar Seu cocô Vé Porque você acha mesmo Que as pessoas Que estão em volta ali Alguém vai querer Te ajudar nessa hora? Você acha mesmo Que alguém vai querer fazer isso? Ninguém vai querer fazer isso É você Você e você Entendeu? Você e o potinho Você e seu cocô O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Tome cuidado com o seu potinho Faça o exame de fezes Conforme manda Se é um médico Beleza? E é isso aí Não se esqueça de se inscrever Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fechou? Fui!